Pagasse aluguel. Que? Que que foi? Eu queria que meus filhos, nenhum pagava aluguel. Nenhum paga aluguel. Cada um tem a sua casa. Tá bom. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar. E agora você vê. Quanto eu ganhava? Bem, ganhava bem. Ganhava bem. Ganhava bem. E graças a Deus, na minha casa, nunca faltou nada. Tudo bem, vô. Eu sei. Sempre, sempre eu tinha dinheiro pra comprar e pagar qualquer coisa. Qualquer coisa eu tinha dinheiro. Porque dava sempre guardado. Eu fazia isso, ó. O dinheirinho que eu pegava, eu ó. Aparecia um negócio bom que eu precisava. Tá aqui. Olha. Eu esqueci, meu Deus do céu. A moça. A moça, quando foi vender o terreno da... Da casa da sua mãe. Ela chegou de mim. Ô, senhor Nézio. Ó. Eu tô vendendo aquele terreno lá, assim, assim, assim. E falou pra mim. Eu falei, mas... Acho que ia chamar de Irene, uma coisa assim, não sei. Eu falei, quanto você quer do terreno? Ela falou pra mim, eu quero 800... 800, cruzeiro, 800 e aí, uma coisa assim, não era real, não. Acho que era cruzeiro. 800. Eu falei, ô, Irene, amanhã eu te dou a resposta. Mas eu já tava com o dinheiro guardado. Cheguei, né, Irene, o terreno é meu, viu? Ó, já vou te apagar, tá aqui. Já cheguei, já chamei sua mãe e falei, ô, Marina. Bom dia, bom dia, Deus abençoe, um bom trabalho a vocês, viu? Deus o abençoe. Marina, vai no cartório com a Irene, pra vocês passarem a escritura do terreno que eu comprei pra você. Vai, comprou, eu falei, comprei. Pô, é em tal lugar, assim, assim, tá bom? Ela falou, nossa senhora, aqui. Peguei, comprou.